Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas não deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e tá à disposição aqui, gente, ó, em dúvida, tá? Então vamos lá falar sobre os três wireframes que estão à disposição. Lembrando, né, que hoje é quinta-feira, você tem até domingo pra poder fazer isso. Tô meio atrasado com os vídeos, mas a partir do dia 4, 5, já tô de volta aqui pra poder fazer os vídeos diários. Show de bola? Então você vai fazer o seguinte, vem em dúvida, tá? Faz a missãozinha de dúvida, jornada e você vai ter a liberação aqui do circuito, aonde você pode formar três wireframes, tá? Tem uma vez por semana, são três à disposição, beleza? Clicou aqui, o que te tem agora? Temos o Nidus, Octavia e o Heros, tá? Rapaz, qual que você acha que é o mais difícil de pegar, o mais chatinho? Eu acho que os melhores aqui, tá? Na minha opinião, eu gosto muito do Octavia, mas também pra sobrevivência, o Nidus e o Octavia são ótimos, tá? E o Heros, também dá pra fazer sobrevivência, gente, também dá. Só que o que mais você vai jogar aqui, assim, ah, Dan, vou jogar quase sempre, assim, e eu ainda acho que é o Octavia, beleza? Isso acontece, gente, o Heros, hum, o Heros, tem uma missãozinha que é chata, quer ver? Eu até vou mostrar pra vocês aqui, ó, e que eu acho que vai ser o mais interessante de eu pegar, deixa eu pegar aqui, acho que é em Saturno, quer ver? Vamos lá, Saturno tem uma missãozinha de sobrevivência, não é sobrevivência, é... Resgate, deserção, hum, sabe aquela missão maravilhosa que você tem que pegar lá no A, B e C? Aí você pega os caras que tá fugindo, né, vai protegendo eles até ele a certo ponto? Sabe o que é o seguinte? Você vai lá, vai lá, pega os caras, vai dar um pouco de vida pra eles e vai embora. Isso aqui é chato, é chato e a chance de vir a parte do Heros aqui é meio complicada, tá, então eu acho aqui, ó, na minha concepção, você pegaria aqui o Heros, que vai ser mais chato. Legal que isso aqui acontece, gente, isso aqui, ó, tá, o Kitavia e o Heros, se eu não me engano, não sei se o Nidos é de jornada, eu não lembro, eu sei que tem corrente de Heros, certo, o Kitavia também tem jornada, eu não lembro se o Nidos é de jornada, mas tá à disposição aqui pra você, eu acho que o mais, assim, chatinho pra me pegar vai ser o Heros, beleza? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, ó, pra me tirar uma dúvida, porque o que acontece? Nessa conta aqui, eu tô fazendo o que? Farmando os wireframes normais também, né, pra colocar aqui no sistema do Helmet, tá? Aí eu ofereço eles como sacrifício, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, se eu já tenho o Heros ou não, ó, daqui pra baixo o que falta, tá vendo, ó, aqui, ó, não tenho, tá, então o que eu vou fazer? Eu vou tá farmando o Heros lá, pra poder colocar ele, sacrificar ele, essa conta aqui é uma conta minha, mas seria 10, quer ver, ó, interessante pra vocês aqui, ó, mas seria 10, tá, eu não subo mais seria, mas eu só jogo aqui, ó, se você pegar aqui em cima dos wireframes, quer ver, ó, eu só tenho wireframes, quer ver, deixa eu colocar a utilização, tá vendo, ó, eu não tenho os primes, tá vendo, ó, eu não jogo com primes, essa continha eu só jogo personagens normais, tá vendo aqui, ó, tá tudo buildadinho, bonitinho, tá, então pra que eu fazer? Aí eu vou pegar um outro Heros e vou sacrificar ele pra usar a habilidade dele, show? Então o que a gente vai fazer aqui, eu vou dar até o stat pra vocês verem como funciona, clico aqui, ah, mais uma coisa antes da start aqui, gente, ó, um lembrete, tá, aproveita você aqui, ó, vem aqui, ó, no seu mercado, aqui em cima, categorias, tá, ó, vai ter ressurgência Prime, o que vai acontecer? Tá terminando aqui a rotação, tá, do Ash e do Inaros, eu queria pegar bastante Ash pra vender no futuro, mas não sei se vai dar tempo, tem 7 dias, eu vou tá, ainda tá remando por mais uma semana ainda, mas você tem tempo aí, tá, pra farmar Ayas e trocar aqui pro Relíquias, muitos amigos aí pra poder fazer junto e formar o seu Ash, principalmente o Ash, tá, que é carinho, beleza? Então aqui eu vou continuar aqui dando start aqui na nossa missãozinha, o que eu vou fazer aqui, ó, vou deixar até o jogo solo aqui, ó, vou deixar aqui em dúvida, tá, lembrando que isso só aparece, tá, o circuito, quando você fizer a jornada, não precisa de maestria, isso que é legal, mas se é a zero em diante, você faz aí o que você quiser, tá, circuitinho aqui, então eu vou fazer o que? Vou tá fazendo aqui, clicando no Heros e vou usar ele, tá, e vou ter aqui, ó, fazer o 3 dias, beleza, o que eu faço, missãozinha normalzinha, vai fazendo aqui, ó, até completar aqui, ó, geralmente, gente, demora umas 4 horas pra fazer tudo isso aqui, tá, o legal que tem os mods, tá, ó, tem alguns mods também aqui, ó, esse aqui é do Heros, tá vendo, e também você ganha de brinde aqui um arcano, beleza, e também o BP, o sistema, o chassi, esse aqui também, né, chassi é horrível, né, ele vem toda hora, mas isso aqui é chato, ó, é esse aqui, isso aqui é espionagem na, ó, o, pra você ter ideia, isso aqui, ó, o neurovisor, se eu não me engano, ele vem numa espionagem na Fortaleza Curva, certo, não é tão ruim de pegar, mas esse trem aqui, pra você fazer aquela desleção um monte de vezes, nossa, é chato, tá, então aproveita aí, fala, mas aí você fica ao seu critério, tá, deixa eu só sair um pouquinho aqui, tá, então você vê aí qual você quer, você pega o Kitavia, o Nidus, ou mesmo aqui o seu Heros, falou, deixa eu aqui no vídeo, e até mais, a partir do dia 3 ou 4 eu começo a fazer novamente as lives diárias, tá, por enquanto eu vou ter que remar, falou, deixa eu aqui no vídeo, até mais, tchau.